Você sabia que o ambiente que você trabalha pode influenciar diretamente nos seus resultados? Por isso, fiz questão de mostrar pra você de que forma você pode decorar seu escritório ou home office de uma maneira que você nunca se esqueça de tudo que está buscando e se mantenha motivado todos os dias. Quadro 1. Esse é o quadro O Novo Empreendedor. Ele mostra exatamente como funciona a mente dos empreendedores de sucesso do nosso ser. Você provavelmente é uma pessoa cheia de ideias e está colocando essa melhor ideia de prática para alcançar o sucesso do seu negócio. O Novo Empreendedor é para que você se lembre de que você é o único responsável pelos seus resultados. Esse é o quadro Invencível. Se você é uma pessoa ambiciosa e determinada, ele é perfeito pra você. O quadro Invencível fica perfeito principalmente em paredes de cores mais escuras e qualquer pessoa que entrar na sua casa ou escritório vai perceber a pessoa determinada que você é. 3. Essa é a nota de 1 milhão de reais. Os maiores empresários do Brasil têm usado ela para materializar seus objetivos. Muitos deles já alcançaram a marca de 1 milhão de caturamento, mas usam a nota como motivação para voos maiores ali. Alguns relatam que depois de terem a nota como objeto de lei da educação, traçaram a meta de 1 milhão de reais por dia. Muitos deles já alcançaram a marca de 1 milhão de reais por dia.